Você sabia que os carros da Stock Car possuem um dispositivo especial para ajudar nas manobras de ultrapassagem? Tá na hora do Auto Mais Racing! No primeiro episódio da nossa série, você viu o desafio da Prat Dona Duzzi para reconstruir os carros em Goiânia, depois de um acidente logo no começo da corrida. Mesmo assim, a equipe marcou pontos com Antônio Pisoni. Próxima parada, Velopark, um complexo totalmente dedicado ao esporte a motor, inaugurado em 2008 a 30 quilômetros de Porto Alegre. Com apenas 2.278 metros de extensão, esta é a pista mais curta do calendário. Chega a ser menor do que o traçado completo do cartódromo, que fica atrás dessas arquibancadas. Isso significa que ultrapassar aqui é uma missão muito mais complicada. É uma pista pequena, uma das menores do calendário. Alguns pontos se parecem bastante com o circuito de rua. A gente tem o último setor aqui, que além de ser uma parte de baixa velocidade, como no circuito de rua, a gente tem um muro próximo. A gente tem a reta principal, onde a gente tem muro dos dois lados. Qualquer coisa que acontecer ali, realmente o piloto vai acertar o muro, não tem jeito. É uma corrida onde a gente trabalha muito, o piloto é muito exigido, porque a gente nunca tem descanso. Você não para de virar o volante em nenhum minuto, quase. As retas são curtas e são curvas pequenas. Tem dois pontos da pista onde você pode usar a primeira marca. Para garantir boas disputas, mesmo em pistas mais exigentes, há 10 anos a Estocar introduziu um recurso para facilitar as manobras. É o chamado push to pass, ou botão de ultrapassagem. Quando o piloto aperta o botão que fica no volante dele, isso dá um ganho de mais ou menos por volta de 100 cavalos. Isso significa que durante o período de acionamento, que dura em média 25 segundos, o carro de Estocar salta de 490 para 570 cavalos. É uma potência gigantesca que a gente tem a mais e a gente sempre usa, geralmente para ultrapassar, mas também para se defender quando alguém está atrás de você. A gente já viu em outros anos aqui nessa pista especificamente, um piloto ganhar 5 posições na reta principal aqui usando push. Então isso com certeza pode definir uma corrida. Vale lembrar que existe um limite no número de utilizações e também um intervalo entre um acionamento e outro, definido de acordo com cada pista. É por isso que o piloto precisa escolher muito bem quando e onde vai aproveitar essa potência extra. A troca de push que eles falam, comentam bastante, principalmente na televisão, é porque você tem um tempo que também é determinado pela categoria que você não pode usar. Por exemplo, eu acionei essa volta, eu vou ter aqui nessa pista especificamente, eu não vou poder usar no próximo minuto. E quando isso acontece, a missão é tentar se defender de quem já está usando o push to pass. O novo dispositivo que a gente tem, que é uma luz que acende verde em cima do teto, pela televisão a gente consegue verificar quem está usando o push. Então, em algumas situações a gente consegue avisar a tempo para o piloto, que o piloto de trás está acionando o push, para ele tentar defender. Tem um certo delay, que são 5 segundos de delay, mas se a gente conseguir avisar bem rápido, ele ainda consegue o tempo necessário para se proteger. Apesar de trazer mais emoção para as corridas, o sistema não é unanimidade, principalmente entre os fãs daquele automobilismo clássico, que não tinha todos esses recursos. Eu sempre fui contra esse tipo de auxílio, mas o problema é que o que acontece hoje, principalmente com carros com mais pressão aerodinâmica, a ultrapassagem se torna cada vez mais difícil de acontecer. A gente já antigamente não tinha nada disso, os piloto passavam porque o carro era diferente. Você tinha a possibilidade de fazer uma volta inteira embutida no carro da frente sem estar perdendo pressão aerodinâmica nenhuma. Hoje é praticamente impossível fazer isso. Na verdade, a gente está fazendo entretenimento para o público e acaba que você tendo um push to pass vai ter mais ultrapassagem, e então vem sendo bem bacana para isso. Emoção foi o que não faltou nas duas corridas disputadas no Velopark. Júlio Campos conseguiu marcar seus primeiros pontos na temporada, chegando em 12º lugar na primeira bateria, apesar desse toque envolvendo o Alan Kodair. Antônio Pisonia terminou na 14ª posição. Já na segunda corrida, um susto. Depois de um toque com o Tuca Rocha, o carro de Pisonia ficou atravessado na pista, recebendo uma pancada violenta no lado esquerdo. O choque foi tão forte que acabou deixando Pisonia e Lucas Forest com algumas contusões, mas não foi nada grave. Em penas, uma luxação, uma pancada no pé, está um pouquinho inchado, mas sem maiores consequências. Júlio Campos também não completou a segunda prova, em função de um problema no acelerador. Agora, a equipe Prat e Dona Duzzi parte em busca da recuperação, em um circuito que traz ótimas lembranças para o time. Mas Santa Cruz, eu pelo menos tenho um histórico bom lá, consegui minha primeira vitória na categoria lá, então tenho certeza que vai ser o momento de dar a virada aí. A terceira etapa da Stock Car será em Santa Cruz do Sul, nos dias 20 e 21 de maio. A terceira etapa da Stock Car será em Santa Cruz do Sul, nos dias 20 e 21 de maio.